Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu estou finalizando o meu cabelo curto. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar, gente, essa finalização do meu cabelo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho aí inscrito, inscreve-se e vem fazer parte dessa família. Deixa seu gostei embaixo para mim também, tá bom? Então bora lá conferir. Gente, eu lavei meu cabelo sexta-feira passada. Meu cabelo, como ele não é oleoso, ele suporta bastante The Eft, sabe? Então hoje é segunda-feira e eu vou lavar esse cabelo e eu vou finalizar com vocês. Olha como ele tá brilhoso. Apesar que ele tá sujo, né? Mas tá cheiroso. Eu vou lavar ele hoje, hein? Eu vou lavar ele com esse shampoo da 3CM, que eu tô gostando bastante desse shampoo, que é um shampoo de nutrição. E vou hidratar meu cabelo hoje. Vou hidratar com esse condicionador da Alce, que é o condicionador de hidratação. Então eu vou lavar meu cabelo e daqui a pouquinho eu volto para continuar esse vídeo com vocês. Pronto, gente. Já lavei meu cabelo. E ele tá super macio, super hidratado. Olha como ele tá muito hidratado. E pra finalizar meu cabelo, gente, como eu vou secar o cabelo com um secador e chapinha, eu vou usar o Liso Mágico da Alvelo. Que ele é muito bom, que ele ajuda a manter o Liso. E ele tem aplicação térmica, ele é muito bom. Esse Liso Mágico. Amo. Olha, ele fica mais brilhoso ainda quando eu posso Liso Mágico, que é muito bom. Agora, gente, eu vou secar meu cabelo. Mas antes de eu secar, eu vou colocar feijão no fogo. Colocar feijão pra cozinhar. Porque dentro de casa é assim, né? Tem que conseguir a rotina de beleza com a rotina de casa. Eu vou colocar e vou lavar um pouquinho de louça que tem lá na pia. E daqui a pouquinho eu volto pra secar o cabelo e vou mostrando pra vocês, tá bom? Pronto, gente, já coloquei o feijão pra cozinhar. E já limpei a louça, o restinho de louça que tinha na pia. E agora eu vou secar meu cabelo e eu vou mostrando pra vocês. Vocês ficam impressionadas com o bem desse cabelo. Eu seco meu cabelo com esse secador da Thaï. Fica um secador bem legal e bem potente também. E eu primeiro vou secando, gente, antes de vir secando uma escova, eu seco ele por cima, sabe? Pra tirar o excesso. Então, bora lá, secar esse cabelo. Tchau, tchau. Pronto, gente, secou o cabelo um pouco, assim, com o secador por cima, pra secar uns 50%. Ele tá seco, ó. E agora eu vou pincel e braçando ele de novo. E vou dividindo ele pra secar com a escova. Pronto, gente, dividindo ela assim, tá bem mais rápido, secar esse cabelo desse jeito. Aí eu vou pegando as mechas aos pouquinhos e vou secando ele bem rápido. Bora lá. E aí 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 Pronto, gente, a chapinha já esquentou. Eu vou fazer essa minha chapinha da... Eu vou fazer essa minha chapinha da... Da Reme, então, da Polishop. E enquanto a chapinha esquentava, gente, eu fui dividindo o cabelo do mesmo jeito que eu dividi aí pra secar, eu divido pra fazer a chapinha também. Então, eu já separei uma mecha aqui pra fazer a chapinha fazendo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau Pronto gente, terminei meu cabelo bem rapidinho Começaram às 10h20 mais ou menos, são 11h15 Rapidinho eu seco e rapidinho eu passo a chapinha com ele agora a cor, tá muito gostoso Olha, tá muito brindosa, tá muito lindo, tá pra ver aí gente, acho que dá Então foi isso gente, que eu quis compartilhar com vocês no vídeo de hoje Espero muito de coração que vocês tenham gostado dessa atualização, desse update de como eu tô finalizando meu cabelo curto